Música O Estúdio Modelo é um espaço de pura beleza e sofisticação. Carla Jardim é apaixonada por sua profissão, se especializou e desde 2006 atua no campo da beleza. Hoje oferece no Estúdio Modelo tratamentos específicos, como por exemplo, química, escovas, reconstrução dos fios, produtos, eletrolifting, bambu terapia, tratamento para acne, para manchas, clareamento de axilas, virilhas, spa para os pés, unhas artísticas, películas, pelúcias, entre outros. O salão uma vez ao mês oferece happy hour temático para que haja interação entre seus clientes.